Mayla, explica pra gente o que te levou a fazer essa situação, essa ocorrência nesse momento aqui na primeira GP. Então, eu peguei, a história começa toda, que eu peguei um dinheiro com um agiota, foram cinco agiotas, peguei com um, peguei com outro pra cobrir a dívida do outro, e acabou que um tempo atrás, uma moça e um rapaz me mandaram mensagem, me mandaram mensagem não, muito pouco eu tava devendo, e eu tinha uma maquininha e uma identidade minha, como garantia, né? E aí, eu fui no açaí fazer compras, me pararam na bis preta, me ameaçaram, pegaram as caixinhas, colocaram em cima, falaram que eu tinha até o dia tal pra pagar. Tudo isso, tudo certo, até aí. E aí, passou isso, ficou de boa, e eles mandaram mensagem pra minha mãe também, ameaçando, e aí, eles mandaram mensagem de alguém, não sei se foi eles, mandaram mensagem de um Instagram fake, no meu Instagram, perguntando quanto que eu cobrava pra fazer isso, e pra assaltar, né? Pra mandar mensagem só pra loja, eu falei que eu não fazia isso, ficou por isso, eles não me responderam também, e aí, então, passou umas duas semanas por aí, me mandaram mensagem no meu número do WhatsApp dessa vez, falando tudo que eu devia fazer, e mandou a foto do bronzeamento da minha mãe, e falou que sabia que lá morava ela e minha irmã, e mandou foto da localização, do local onde que eu moro, né? Falou que sabia onde que eu tava, que não adiantava me esconder, que de qualquer jeito ia me achar, que sabia que eu tava se mexendo, só que essas pessoas não tem perfil na foto, são vários homens que mandaram mensagem, e aí, até então, aí falaram que era pra me encontrar eles na Praça do Girassol, hoje, hoje de manhã, até então, ontem eu não dormi em casa, que eles falaram que não era pra me dormir em casa, que era pra me dar um jeito de comer fora, eu dormi então, dormi na Praça do Girassol, e teve uns guardas que me chamam, hein? Mas, e como você fez isso quando ele convenceu o pessoal da loja a levar o aparelho? Eu só mandei mensagem mesmo, pra ser presidente, conversei, foram duas semanas conversando, entendeu? Mandei mensagem, falando dos aparelhos, tá, botando preço, bom, cliente, aparelho, e aí, então... Você se disposta a simular, pra anunciar o assalto? Sim. O que traiu os aparelhos, e terminou que foi capturada pela polícia? Sim. Você se arrepende do que você fez? Sim. Eu fiz isso porque eu tava com medo de fazer alguma coisa, igual eles falaram, entendeu? Eu ficava com ameaça, toda vez que eu saía eu ficava com medo, então... E... Foi essas coisas que aconteceram, e eu fiz isso. Música